O cinto é assim, não que eu não gostava de trabalhar em fábrica, é bom aprender, mas não era o que eu gostava de fazer. Ah, gostei, gostei dessa resposta. Às vezes a pessoa ganha muito dinheiro, trabalha num lugar que não tá feliz, gente, dinheiro não é tudo, sabe? Às vezes você ganhando menos, mas fazendo o que gosta, é saúde, né? Eu tive agência de modelos por cinco anos, e se você me perguntar, Israel, você era feliz? Eu era a pessoa mais infeliz naquele trabalho. Trabalha, ganha dinheiro, mas não tá com o vento, né? Não gostava, não gostava, e começou a ter outros problemas em casa, e eu vi que era o trabalho que eu tava fazendo. E com você foi assim também. Ai, então meu Deus, acho que falou assim, peraí, corta o cabelo, mulher. Corta o cabelo.